Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 19 de abril, agora na Espanha, 22 horas e 32 minutos no Brasil, 17 e 32. Gente, aqui no 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente com certeza está se desdobrando em direção à própria VWAP mensal. Bom, o fato é que havia muita ordem de venda, vocês vejam que a BTC chegou a se aproximar da VWAP mensal, fizemos a máxima hoje em 65.440, deu uma recuada, agora está meio que desenhando uma subfigura triangularizada aqui no 6 horas. No 5 minutos a gente está acumulando no bico de uma figura triangularizada, eu tenho recebido uma enxurrada de mensagens de seguidores tentando demonstrar que a BTC vai enveredar por um viés de baixa no curto prazo, que na verdade a gente vai buscar 52, depois 45. Gente, agora eu vou botar, para vocês entenderem essa movimentação, eu vou botar a BTC no semanal, para vocês verem que a gente está em uma onda 4. No semanal, a proporcionalidade entre a onda 1 e a onda 3 está muito clara, a proporcionalidade entre a onda 2 e a onda 4 também estão claras, mas o principal é que a BTC está encontrando um ponto de inflexão, um suporte, que é uma laje, que é nada mais, nada menos que a VWAP anual. Agora eu estou no diário, ancorado pela banda de VWAP anual. Vocês vejam que a BTC bateu na VWAP anual e rejeitou perder a VWAP anual. Então, o que eu quero demonstrar para vocês, olha aqui o RSI estocástico também no diário, esse suporte representado pela VWAP anual é uma laje que a BTC respeita de forma absurdamente brutal. Se fosse perdida essa laje, com certeza seria a nossa mais poderosa resistência. Mas a BTC basicamente transitou por cima da banda de VWAP anual, foi lá, chegou a bater 73,777, incursionou para dentro da banda de VWAP anual, prestou continência para a VWAP anual e vai seguir o game. Então aqui no gráfico semanal, com certeza ela não vai perder a VWAP anual, que é a nossa laje, e ela vai se desdobrar numa onda 5 em direção a 100 mil dólares. Muita gente está desembarcando, mas infelizmente esses incautos vão voltar pagando pedágio para a galera. O que está acontecendo é um verdadeiro darwinismo criptográfico. O mercado está eliminando os fracos e aqueles que não têm os nervos de aço necessários para continuar nesse mercado. Na Seara Fática, reguladores norte-americanos buscam uma jurisdição para processar o icônico fundador da rede Tron, Justin Sun. A SEC está revisando o processo contra Justin Sun e reivindicando a jurisdição norte-americana pelo fato da rede Tron atuar dentro da jurisdição, ofertar a stablecoin algorítmica do ecossistema, o SDD. Enfim, o próprio ICO, o Initial Coin Offering, que proporcionou a criação da rede Tron, foi um ICO muito bem sucedido, ultimado em 2017, na rede ETH, na rede Ethereum. A TRX era um token TRC20, até o lançamento da mainnet da rede Tron. Enfim, o que o Justin Sun está passando é o que o CZ da Binance já passou. Enfim, é o que a Ripple já passou e agora é a rede Tron. E a stablecoin USDT agora tem o seu token fungível, o SDT, Tether, rodando na TomCoin, na blockchain Tom. Enfim, gente, é impressionante a velocidade com que a TomCoin cresce. A gente não pode deixar de ter a TomCoin no nosso radar. Eu vou fazer mais vídeos sobre a TomCoin. Inclusive, os apps da TomCoin tem uma latência tão baixa que parece que a gente está na Web2. Agora a Tom está valendo 6.15. Vocês vejam que lá no lançamento valia 1 dólar, 2 dólares. Agora chegou a valer 7.800. Mas enfim, agora está 6.6 dólares e 15 centos. É uma rede que cresce exponencialmente. A gente tem que dar mais atenção a TomCoin. Eu confesso que eu não tenho muita Tom, mas eu vou dar mais atenção em razão do crescimento exponencial desse ecossistema. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o S&P tombou essa semana, caiu 2%. É muitíssimo provável que o mundo TradeFi, e a Nasdaq também, o mundo TradeFi esteja talvez iniciando uma lateralização ou uma corretiva um pouco mais contundente. E o ataque de Israel ao Irã foi cuidadosamente calibrado, segundo analistas geopolíticos. Não se sabe se o Irã vai promover uma tréplica, que seria a resposta a essa réplica. Mas enfim, vamos ver se isso vai se desdobrar numa escalada. E a Alemanha valia comprar o sistema de defesa aérea Patriot por 1.3 bilhão de dólares. Gente, essa corrida armamentista da Europa Ocidental é muito boa para a BTC. O fato é que a gente está presenciando uma verdadeira corrida maluca nuclear também, porque a ameaça à Europa agora, nesse presente momento, é a guerra russo-ucraniana. Mas existe uma corrida armamentista nuclear também se desdobrando no mundo. Isso vai derreter os orçamentos ocidentais. Isso é a principal força motora de expansão do market cap da BTC. E nesse cenário hecatômbico nuclear, a BTC respeitou a base da nossa bandeira de alta. Muita gente apostou que isso aqui iria se transformar numa belíssima canaleta virtual de baixa, com a BTC voltando para 50, para 45, mas o respeito à base dessa bandeira foi brutal. Enfim, agora a BTC vai voltar a estressar a mediana do canal de Keltner, que está lá se confundindo com a própria VWAP mensal em 67. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.